E aí, Didier Montanha, pode pôr essa na playlist, tá? Que bagulho louco, que volta que o mundo dá Que bagulho louco, que volta que o mundo dá Patricinha sai do asfalto e vem pra favela sentar No Elipa ela tá lá, na Marcona ela tá lá Nas casinha ela tá lá, jogando, jogando e jogando a bunda pro ar Jogando, jogando e jogando a bunda pro ar Jogando, jogando e jogando a bunda pro ar E tá solteira, soltinha, querendo coisa errada, tá querendo vara Vai querer tapar na cara, só tapa, só tapa Vai querer tapar na cara, só tapa, só tapa Vai querer tapar na rapa Que bagulho louco, que volta que o mundo dá Que bagulho louco, que volta que o mundo dá Patricinha sai do asfalto e vem pra favela sentar No Elipa ela tá lá, na Marcona ela tá lá Nas casinha ela tá lá, jogando, jogando e jogando a bunda pro ar Jogando, jogando e jogando a bunda pro ar Jogando, jogando e jogando a bunda pro ar Tá solteira, soltinha, querendo coisa errada, tá querendo vara Vai querer tapar na cara, só tapa, só tapa Vai querer tapar na cara, só tapa, só tapa Vai querer tapar na rapa E aí, Didier Montanha, pode por essa na playlist, tá?